Bem-vindos ao Quiz da Giz! Será que você consegue? Vamos lá! Questão número 1. A fração 2 quintos pode ser escrita como número decimal. Letra A, 2,5? Letra B, 0,4? Letra C, 0,2? Ou letra D, 5,2? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B, 0,4? Ou também podemos falar 4 décimos. E a resolução, como é? Então veja que nós tínhamos a fração 2 quintos. Para nós transformarmos uma fração em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então eu divido 2 por 5. 2 não dá para dividir 5. Então eu coloco esse 2 fazendo 20 décimos e dessa forma eu coloco 0 vírgula aqui no quociente. E agora nós temos aqui 4, porque 4 vezes 5 que são 20 e nós temos resto 0. Logo, a fração 2 quintos é igual a 0,4 e falando corretamente nós temos 4 décimos. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra A, 36. E veja a resolução, como é simples. 12% de 300. Então nós sabemos o que? Que 12% é a mesma coisa que a fração 12 centésimos, né? Porque quando eu trabalho com porcentagem, esse símbolo de porcentagem indica uma divisão por 100. E essa palavra D, ela vira uma multiplicação. Então eu faço 12 centésimos vezes 300. E veja que aqui eu posso fazer uma simplificação primeiro. Eu posso simplificar esses dois zeros daqui com esses dois zeros daqui, que significa fazer uma divisão por 100. Logo, eu fiquei com 12 vezes 3 e 12 vezes 3, que são 36. Olha que simples, né? Questão número 3. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C. Um hexaedro, ele tem 12 arestas. Então veja como fica a resolução. Temos um hexaedro, que é o nosso dado. Olha, para quem está confuso, a aresta. A aresta é esse risquinho que liga um vértice até o outro, né? Então veja que aqui em cima, se olhar, eu tenho uma, duas, três, quatro. Aí na face de baixo, nós também teremos mais quatro, que são oito, né? Oito, contando com as que estão ocultas aqui para nós. Formam oito. E daí eu tenho essas laterais, ó. Nove, dez, onze. E a que está aqui também oculta para nós, forma a décima segunda. Ou seja, eu tenho 12 arestas em um hexaedro. Questão número 4. O número 12 possui quantos divisores naturais? Letra A, quatro? Letra B, seis? Letra C, oito? Ou letra D, doze? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B. Ele possui seis divisores naturais. E veja a resolução. Então para calcular os divisores de doze, eu devo pensar assim. Qual número que eu coloco aqui dentro da chave, na divisão, que dá para dividir por doze e a divisão é exata? Então veja que ali eu posso colocar o número um, porque doze dividido por um, ó. Doze dividido por um dá o próprio doze, com o resto zero. Então veja que o um e o doze são divisores de doze. O que mais que eu posso colocar? Eu posso fazer doze dividido por dois. Então doze dividido por dois são seis, porque seis vezes dois, doze, resta o zero. Então veja que o dois também é um divisor de doze. Será que eu posso dividir doze por três, ó? Doze por três são quatro, porque quatro vezes três, doze, resta o zero. Então o três é um divisor de doze. Você viu aqui? Quatro, quatro vezes três não é doze? Então o quatro também é. Depois, nós temos aqui, ó, olhando para o seis, seis vezes dois dá doze. Então o seis também é. E aí eu tenho o próprio número. E uma observação para você. Quando eu trabalho com os divisores, veja que ele sempre começa em um e termina nele mesmo. E veja que o primeiro número e o último número, se nós multiplicarmos, vai ser o próprio doze. Depois, se for o dois, o último número aqui que eu coloco vai ser o seis, porque duas vezes seis, que são doze. E depois, se eu coloco três no próximo, três vezes quanto? Três vezes quatro, que dá doze. Então veja que nós conseguimos encontrar um, dois, três, quatro, cinco, seis divisores naturais para o número doze. Questão número cinco. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C, dez. E para você que respondeu que a letra A, sete, toma cuidado, gente. Veja a resolução. Porque quando eu tenho uma expressão numérica, então nós tínhamos a expressão seis mais oito dividido por dois. O que eu devo fazer primeiro em uma expressão numérica? Se eu realizar a adição, seis mais oito são quatorze, daí dividido por dois são sete. Veja que não é essa a estratégia para resolver uma expressão numérica. E sim eu devo começar resolvendo a divisão, porque entre a adição e a divisão, a divisão deve ser resolvida primeiro. Então eu vou fazer seis mais oito dividido por dois são quatro. E seis mais quatro são dez. Então, portanto, nós temos a letra C. E aí, quantas questões você conseguiu acertar? Deixa aí nos comentários. Já aproveita também, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E deixa aquele super like para a Giz. E eu vejo você no próximo quiz.